É, eu nem perdi o Guerreiro do Caos, que eu achei que tinha perdido. Eu adoro ele pegar essa pilhagem aí, mas eu vou ter que cercar a cidade de novo, porque eu vou estar no meu turno, né? Aí complica as coisas. Então eu vou ocupar pra ganhar reposição mesmo. Paciência. Porque não está no meu turno, aí não vai dar certo. Eu não vou poder pilhar e ocupar, vai ter guarnição assim que chegar no meu turno de novo. Essa aliança pela Ordem aí, pelo amor de Deus, hein? Vou ficar caçando eles aqui agora. Mendelante foi destruída, Silvana foi destruída. Amante da Lua. Aquele que mata a sede com o sangue dos vivos será recompensado com a frigidez do aço. Derrotou o Manfred von Karsen. Desgaste menos 50% de bais por desgaste em território vampírico. Resma do Vigor. Mascote Nurglana. Parece um sapo comum, mas se você prestar atenção, vai ouvir a voz do próprio Senhor das Moscas sussurrando palavras corrompidas e decadentes. Ok. Recruite 20 novas unidades. Aumente suas forças. Yuri. Aparentemente dá pra atacar esse cara aqui, então eu ataguei ele. Vai morrer ninguém, então tchau. Só quero que você morra. Essa facção aqui tá me incomodando faz um bom tempo já. É, o level máximo dele é 50 mesmo. O Caio mostra o level 40 já. Caramba. Parece que foi ontem que eu peguei, literalmente ontem que eu peguei ele level 8. Hummm... Buffa aqui os Minotauros, porque eu vou recrutar eles depois. E aqui coloca destruir. Acabem com tudo, não deixem nada de pele. Delece mais 8, força da arma mais 6%. Aqui dá pra gente pegar uns canhão de crame, vamos pegar 2. 2. E aí... E aí... Tira esse aqui de renda por enquanto. Pode deixar essa... Agora tira esse daqui por enquanto. Colocar um negócio de recrutamento de outras unidades. No momento ele tá com... 899 de dano de arma. E aí... Vai mais 2... Na verdade 2 Nergom tá ótimo. E aí... Não é tão bom assim. Tira esses 2 aqui que eu já peguei projétil. Você não é rato! Lv 4 aqui, porque tá faltando liberar algumas unidades de Nergle. Ah, legal. Porque na campanha do Nergle você não gasta nada pra recrutar as unidades. Basta elas estarem no... Ou gastam, eu não lembro. Mas por que eu não tô gastando nada pra recrutar as unidades de Nergle? Acho que é por isso. Na outra campanha lá eu não gastava nada Eu me lembre, na família que eu joguei com ela Então Posso estar falando merda Pega dois Minotauros aí Junin Temos um problema, Junin Se você pegar essa cidade aqui dos ogros O Karl Franz tá logo atrás pra Pegar a gente, velho Mas Seria um desafio Bem interessante Embora seu exército Apanharia feio pros ogros Eu não tô nem exagerando Fica aqui, vamos fazer uma emboscada E aqui Na hora de onde ficou de boinha Fica não O que sai daí é o Vully Tacar a porrada Melhor aqui A renda Barranco negro que foi atacado na última fenda Que abriu aí Nas paradas Melhor colocar mais uma guarnição Troca os três Teores de x-ent por canhões de corna Pra ficar full corna Não, sim Eu vou trocar, velho Só pra ele não ficar Com três unidades do lado do Império Aqui Do lado dos anões tem um full stack Aqui também Mas depois que eu começar a recuperar aqui Eu vou tirando Esquenta não Falou forte Boa noite Bom descanso aí Bora pela presença Ele meteu um bigono Ou eu vou tirar sua ass Acho que não, velho Atenção para o plano agora Será que o plano estará planejado ou não? Na internet atrás do Franza Mano, eu acho que esse modelo do senhor é muito feio Mas enfim É o jeito que ele é, né O cara puxa um caldeirão Porque sim Mas eu acho muito estranho, velho Tortura sutil O nome da facção Zulanete Almanemburgo Vindo ao resgate Salvar a Nordland Com dois full stack ainda Agora eles vão atacar o forte Com dois exércitos Capaz ainda De eu conseguir defender, velho É bem capaz de eu conseguir defender Eu vou tentar Ok Deixa eu ver aqui as nossas opções Vai ter que ser a famosa defesa aqui em cima, né Aqui é o esquema Mas consegui esconder os cachorros aqui Ia ser maravilhoso, velho Consegui esconder aqui, no entanto Pera, da onde eu já vi os reforços? Ah, suave Que é que eu pego os espingardeiros deles Que tentarem... Calia Que eu acho que eles vão pelo mesmo lugar Eu nem vou dar a cara aqui pra enquanto Pra não ficar tomando tiro de espingardeiro De besta Sim Folowers of chaos Folowers of chaos É esse ponto que é bom que ele tem 4 torres pra colocar, velho Chaos Warriors Ai eu gosto bastante Tá, vamos fazer uma... Deixa eu ver onde tá as torres Faz a primeira torre aqui Pode ser de 900 mesmo Que vai acertar aqui E aqui o que vier no gargalo E depois a gente vê o que a gente faz com eles Tá, eles tão indo pra onde eu quero que eles vão Então não vai ativar os cachorros Só na hora que a gente for flanquear eles Então é um show de bola Eu tô adorando, velho Adoro batalhas defensivas Sou muito fã Vocês me conhecem Então Quanto mais batalhas defensivas assim Em top zero tiver Melhor pra mim, velho Só é estranho ver a cidade bonitinha Depois de eu ocupar ela com o caos, né Mas Fora isso Dá uns pingardeiros vindo aí Tarado Pegar a gente Tá, peraí Deixa eu ver onde é a outra torre Que eu fico meio perdido nas torres Aqui, velho Talta fica lá na frente Aí tem uma aqui E duas desse lado direito ali, pelo menos Vamos fazer essa daqui, então Embora acho que eu vou juntar pra fazer de 900 também Agora a gente pode pegar os pingardeiros Por que vocês mandaram os pingardeiros na frente? Não sei Com vocês Com vocês Com vocês Com vocês Eles morreram Eles morreram Com os pingardeiros Tá, faz essa torre aqui de 900 mesmo porque vai vir os reforços E é bom a gente estar preparado Partiu a campanha A campanha de Total War com o Scarbrand Eu não sei se tem porque ainda não dá pra ver a página das conquistas João Tipo, eu consigo ver as conquistas que eu desbloqueei Consigo ver algumas listadas ali Como pendente Mas eu não consigo ver todas Mas eu não consigo ver as conquistas 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 Mas eu 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 consigo ver as conquistas Tô com o ousadinho de ficar atirando em mim aqui, que foda. Vou deixar o Altar aqui de bônus. A Enfermadora tá muito bonita, velho. Pega esse cara aqui. Agora vou tentar juntar pra trocar essa torre aqui pela versão dela de B2050, que é o Canhão dos Infernos. Aí a batalha acaba. Todos foram mortos. Uta tudo! Vamos lá! Esclavos para a escuridão! Agora mudou aqui. Aqui é um santuário de monumento à morte. Antes tava um urso de esclavos. Ah, depois eu vejo as conquistas, velho. Vai lançar dia 17, até lá não vou plástico. Eu não vou apagar o save até lá. Eu vou tentar pegar esses arqueiros aqui agora, que tão atirando na gente. Pelo visto eu vou ter que colocar você aqui, amigo. Porque... A galera aqui desistiu, velho. Do outro lado. Então, ele vai sair daqui mesmo. Já largaram a mão. Vai todo mundo sair daí, deixa só os cachorros resolver, velho. Eu peguei bastante conquista no prólogo Deve ser só jogar ele Nossa cara, ele está longe mesmo, meu amigo Quase lá a torre, só mais 400 Aí eu quero ver os arqueiros de gracinha Pá de longe Piu, piu, piu Piu, piu Pronto Pai 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 Vou ver que a fura tá distraindo eles Calma lá cachorrada Pô Jack, esse cara tá tão longe velho, vou colocar a torre aqui cara Ela tá no canão dos infernos Tá, retomei essa região aqui, essa aqui tem só barricada, nem uma torre Meio bosta, mas faz parte Arme dos infernos Vamos lá Acho que eles vão correr antes da... Batalha acabar velho Eles morreram Por caos Começou a cair os projéteis pouco ignorantes da canção Tô falando essa galera aqui, pô Tô falando essa galera aqui, pô Tô falando essa galera aqui, pô Tô falando essa galera Também tá de madrugada velho e eu tô... Tô falando Vou tá falando bastante merda, é padrão De boas aqui recuperando meus pontos Pra ganhar mais suprimentos e atacar mais coisa neles Fé que uma hora cês chega gente, vamo Vai demorar só um tiquinho só Vocês aí atrás estão de férias Atalha de foguetes Ah fica tranquilo João, eu sou incancelável velho Eu não bebo isso Incancelável velho E eu não bebo e nem fumo então eu tô bem longe da situação final Que no caso eram os dois Bêbado e drogado Para destruição Acessora-los E também é muito sobre quem fala e não o que fala A internet é assim hoje em dia Tem muita gente aí que falou uma atrocidade muito pior na internet já E tá tranquilinha, como se nada tivesse acontecido Tudo porque eles são do mesmo lado É assim que funciona hoje em dia É assim que funciona hoje em dia E aí Os pontos ta voando porque eu peguei todos os meus pontos de volta de controle. Cada ponto que você captura você ganha mais ponta aqui, ó. Acho que o cavaleiro do semifreo de alabarda machuca, hein. Machuque não é pouco. Vou fazer uma torre dessa aqui. Subiu pra 2.000 tons de magia, véi. Ae, foda. Inflação de acordo com o ponto. Ah, com certeza, véi. Ainda mais porque o reforço aqui não vem instantâneo também. Se o reforço tivesse vindo instantâneo, eu já estaria fudido também. Inclusive esse negócio do reforço não ser instantâneo. Eu lembro que eles tinham colocado isso em uma atualização com Warhammer 2. E eu nunca tinha visto isso no jogo. Eu falei, meu amor, vocês colocaram mesmo, véi. Acho que eles guardaram para o 3 mesmo. Nem chegaram a colocar no 2. Não pegaram um incho! É, pode ser. Algum mod deveria estar conflitando, sei lá. Na hora que eu ia conseguir a torre, acaba batalhando. Vou pegar aquela galera que está mais longe ali, ó. Aqui está rolando umas Temópilas, ó. Está rolando umas Temópilas fodidas aqui nesse morrinho. Foi bonito, batemos na galera ali no último ponto de encontro, né. Totalmente recuado. Começamos a ganhar, começamos a avançar em cima deles. Depois a batalha virou totalmente. E aí é só matança. A fúria é roubadíssima, véi. Esse bagulho é nitizante a gente ficar invocando as fúrias, véi. É que eu ganhei a benção dos deuses tudo, véi. Vá! 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 Ah! Ah! Caraca, achou vocês já foram melhor, véi. Olha. Os caras estavam lá atrás. Eles estão aqui e ainda tem 70, véi. Os caras estavam lá atrás, eles estão aqui e ainda tem 70, véi. Os caras estão aqui e ainda tem 70, véi. Não tem 50, véi. Não tem 50, véi. Não tem 50, véi. Não tem 50, véi. Você não é tão bom assim, cachorrinho do caos. Não tem 50, véi. Matei geral. É isso. Vitória heróica. Pô, tem uma conquista que eu vi que você ganha uma batalha com desvantagem de 10 para 1. Essa aqui não foi, é heróica. Ah, dedicação para a corna. Calma, voltou. Respira Warhammer, respira. Foi uma batalha tensa, respira. Ah, sério? Sério mesmo? Ah não, mano. Vai, tá bom, vai, vamos lá. Round 2. Agora tá falendo, hein. Cheio de montanhas isso aqui. Vamos ver. Tá, aqui tá o grifos, pingardeiros e um piqueiro. E aqui desse lado tá o general junto com a albadeira de foguetes e uma larbadeira. Eu vou deixar um cachorrinho aqui. Vou deixar você e você aqui. E você. E o general aqui. Quanto tempo para o reforço? Um minuto e trinta. Um minuto e trinta. Um minuto e trinta para eu chegar neles ali. Vocês eu vou deixar aqui. ... caos das flores do pagos. Cachorra e trinta para eu chegar aqui. Cachorrada aqui. Espera aí, vocês vêm pra cá, vocês vêm pra cá, vamo lá, só pra aguentar o tranc Aqui é o inicial da cavalaria, e mesmo assim é dificil Já deu um minuto e trinta Quarenta segundos É pouquíssimo tempo Volta aqui você que não quer que você morra Já deu um minuto e trinta Já deu um minuto Arte das garotas Agora a gente tem que sair daqui e sair rápido De volta aos pontos mais altos da guarnição A gente até ganhou rápido dois minutos mas não foi rápido o suficiente A gente tá pegando dois mil pontos aí O outro general dele também tá voando Ae, foda A gente tá pegando dois mil pontos aí antes da galera chegar perto aqui Começar a ficar tirando eles Onde o Khaos manda? Volta pra cá vocês todos Eu vou abandonar não, eu vou utilizar ele Pra bombardear o Máscara até eles chegarem aqui, porque eles já estão cansados Eles estão em marcha Então eu vou aproveitar pra tacar o máximo de coisa possível Não sei se é uma deles Infelizmente eles estão muito longe ainda Olha a galera que não corre não Na moral Eu vou Khaos Morreiros do Khaos A Cidade do Horde Nossa 90 segundos, eu tenho tempo de chegar aqui agora Vambora Gente, corre pelo amor de Deus mano Caramba Estão cercados de todos os lados aí Voador Cuidado rápido Toda Aparece um monte de martelinha aqui, mas não tem nada a ver Nossa, ele está num grifo ainda É aí fodeu Fodeu e fodeu com gosto Fodeu e fodeu com gosto Fodeu e fodeu com gosto Fodeu com gosto Só não vai dar tempo de eu mudar a outra torre ali, para um pequeno dos infernos Beleza, a torre ficou pronta no exato momento que eles entraram na Alcance Muito bem! Gastou uma poção que eu deixei na balada no começo, isso é bom Ele nem estava perdendo vida ainda e já gastou isso Agora vou tentar pegar mais uma galera isolada aqui Pode ser esses pingardeiros Deleza... Use quem você quer Aosaureus 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 Seu pessoal Aos luchadores Nossa, a minha torre ainda está vesga. Aí complica ainda mais. Besteiros isolados lá atrás. Vamos pegar. Besteiros isolados. Vamos ver se esses montantes chegam aqui. Nossa, tem dois heróis ali. Puta merda. Aí sem condições. Máquinas são os dois stack de heróis. Como é que estamos aí com a vida desse cara? Metade. Toda hora ele consegue sair do meio da galera. Tão investido, ele sai do meio. O ator estava mais barato, eu não vi, eu vacilei, acho que era 2.000 também. O ator estava mais barato, então andou em frente com o ataque, e se desistiu no brasil, eu falei, é caro! Para você também, exista uma era uma explosão, senhora tem uma explosão! E, por isso, vem se derrubar para você, eu não vi. Muita bolinha... Temos que se levantar... Muita gente vai fazer um pouco... Não! Abre dos Cusados escuros! Tenho que terminar de completar uma barra aqui... O Generador fugiu da batalha. Vamos tentar descer aqui e ajudar aqui então agora. É o jeito. Tá, terminamos de conseguir as duas torres do inferno aqui. Aqui sai fora. Hordes do caos! Caos, guerreiros do caos! Esclavos para a escuridão! Vai pegar os guerreiros de novo que eles estão isolados. Ai 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 ai! Ai 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 ai! Machucou a flecha em. Tá bom, vambora. Aqui todo mundo mamou, todo mundo que chegou aqui e mamou. Caos, guerreiros do caos! Onde o caos veio? Quase dois mil. E toma ele mais uma torre de dois mil. Talvez não fique pronto o suficiente a tempo, mas... Se ficar, vai ajudar muito. Escreve os guerreiros do caos, guerreiros do caos! Hordes do caos! Web, caos! Sim! Mas não tá fácil. Tentamos caos! Nossa senhora. Você não pode passar. Não pode passar. Por quê? Apenas os guerreiros, armazenamento dos deus escuros! Apenas os caos, venha! Os seguidores do caos! Apenas os caos! Eu não tenho medo! Os caos, venha! Apenas os caos, venha! Apenas os caos, venha! Apenas os caos! Apenas os caos, venha! Agora você atira aqui também! Você atira aqui também! Fura de corne, caralho! Apenas os caos, venha! Apenas os caos, venha! Vambora, velho! Essa torre aqui, salvando vidas, velho! Falei que se compensava segurar esse ponto aqui, mano! Isso é louco! Duas torres metralhando os caras, velho! Até eles pegarem esse ponto aqui também, eles iam tomar muito porra! Mesmo que eu estou batendo com essa galera aqui, velho! E aí tinha duas fortaleiras atrás pra terminar o trabalho, velho! Em muitos outros lugares você conseguiu se colocar a torre ainda! Pô, essa torre vale pra caralho, velho! Melhor coisa! Primeiro nível até ajuda, pela quantidade! Você consegue fazer várias, mas... Pra matar a grande quantidade assim, não tem nem como, velho! Quem não desinferme faz a limpa! Ele tá em marcha, mas... A satisfação da batalha é ver eles morrendo, velho! Não quero ver simplesmente eles desaparecendo, eu quero ver eles morrendo! Por estresse que eles me passaram aqui, velho! E é isso que importa, afinal das contas! Eu já dizia os famosos filósofos do Twitter, é sobre isso e tá tudo bem! Beleza! Mais uma defesa com sucesso! Mais uma defesa com sucesso! Devevi que era um gracioso em que são no centro de guerra! Tivemos nos corpos na metade humana! Por uma campanha tão longa, até que é pequeno valor! Que você precisa atingir de Glória, para agradar os deuses, nessa campanha aqui... Porque tipo, a campanha vai longe, até você pegar as 4 almas. E eu já tô com tudo no máximo, as coisas? Lá vem os Zork me atormentar agora. A questão é quem não tá me atormentando, né? Será que agora vai? A Lorelorne vai atacar finalmente? Não, eu tô bem no meio do mapa ainda. Peguei nenhum canto ainda. Ok... Negócio brutal, todo mundo ganhou força da arma. Yuri... Vem pra cá. Vai às compras aqui, Yuri. A gente vai tirar esse cara aqui. Eu tenho que acessar o seu sangue. Tira esse cara aqui. Pega um desse. Aí, vamos pegar também... Cavaleiros do Cautzins. Três fucking tornos, mano. Aí é foda, velho. Pô, né? Acho que eu peguei os incineradores. Show de bolas. Mudada de energia não tem nenhuma ainda avançada pra pegar. Acho que eu vou pegar só esses aí mesmo, por enquanto, velho. Pegar alguém de duas armas pra dar mais danos. Aí... Cadê, cadê, cadê? Você ainda tá recrutando minotauro aí, né? Pegar isso pra mim aí também... Dois gramanhão desses. Nossa, esse gramanhão é quinhentos, velho. Pegar um gramanhão só. Caríssimo. Altar Sangrento de Khorne. Vamos pegar minotauro de arma grande. Aqui, como estamos. Melhorando essas de pelo level 4 ainda. Moss tá recrutando esses negocinhos aqui, né? Dá pra gente pegar pra você, Moss, pelo global. E entre o caos de duas armas. Eu não acho que o barundinho vai atacar a gente no próximo turno, porque ele não alcança. Nossa emboscada aqui não deu certo, mas o cara saiu daqui, então como o passarão mesmo diz, perfeitamente dentro do plano. Essa bandeira de vestida pode colocar pra dentro do caos. Só que eu não vou ocupar aqui ainda não, porque os ogros estão ali embaixo. Color de santo Na verdade não estão não, o Franz bateu neles. Ok no portal infernal aqui então... Como sempre era possible... O que que tem aqui de historinha? Calma aí, calma aí, calma aí. Esse aqui eu lembro que era uma batalha customizada do primeiro jogo pra você capturar alguma coisa dos vampiros, velho. Tumba de Marbad, o rei dos anões foi digno dos ritos fúnebres dos maiores heróis por causa da bravura que demonstrou ao salvar Sigma das ordens de pele verde no Passo do Fogo Negro. Ok. Marbad é o cara que deu o galmarazzo pra ele, né? Aí também aqui das caveiras, né? Falou progresso de aqui das caveiras, a lore. Não, alguém só achou legal mesmo desenhar a caveira na montanha. Aparentemente não tem lore nenhuma aqui. Tem uma aqui, ó. Hellfame. Quando as chuvas dimensionais caíram, o pântano amaldiçoado de Hellfame ferveu e se agitou, experindo os cadáveres apodrecidos que foram enterrados ao lado deles séculos atrás. Delícia. Tá, quem que falta aí mexer? Acredito que ninguém. Onde que eu tô podendo recrutar o escadrador do caos? É aqui embaixo, né? Aqui. O Fimburgo? É aqui mesmo. Mas é a mesma coisa que eu tô fazendo com o carinha de Nurgle lá em cima, pra não ter que demorar tanto tempo pra puxar as unidades. Summona-os! Summona-os! Aí eu substituo aqui uma galerinha, provavelmente os desganiçadores, que eles são bons de perseguição, mas eu tenho as furas pra invocar, então... São completamente inúteis. E os horrores rosas... Eu não tenho a construção aqui, eles 20. É em outro lugar. Os glorificados. Esse aqui. Eles parecem muito bons. O fogo negro é aquele desfiladeiro que divide o Império da Terra dos Anães e os Reinos do Sul. Ok... Podia levar uma morte só de memes aqui, mas não compensa. Passemos. Ah, é muito legal ter esse olhinho no mapa agora. Porque, pô, o mapa ele é muito rico em detalhes, né? A galera realmente criou lugares que são importantes geograficamente pro universo de Warhammer. Ah, achei que ele tinha perdido pro Fran, mas não, ele tava emboscado, né? Então é bem legal que eles colocarem esses mini contos de lore espalhados pelo mundo aí. Quanto mais, melhor. É até bom que a galera de mod talvez coloque também. Agora que tem isso no jogo, eles vão tentar ver outros pontos que não estão explicados esses negócios e tentar explicar eles mesmo. A galera que adora lore aí, com certeza vai ter. Pena que provavelmente não vai ter tradução, mas... Nossa, eu até esqueci desse cerco aqui, velho. Vou ser bem honesto com vocês, velho. Eu até esqueci desse cerco, velho. Mas tudo bem, a gente mata todo mundo. Mas tudo bem, olha! Não venha de ter sido cá, velho! O que é que pode passar? Ok! Marienburgo, você pediu por isso! Que fique claro! Maroders! Já vamos dar uma olhada no Gramunhão de perto aí, segura Gramunhão de Zlanesh Olha esta mona do carnaval, meu amigo Fala se não é, fantasia carnaval 2022 aí, ó Carnaval cancelada, mas não impede de você desfantasiar de campeã de Zlanesh Mas para uma campeã de Zlanesh mais censurada que isso é impossível É, o requisito para você usar fantasia é ter 2 metros, isso aí é de fato Na verdade 2 metros é pouco, né, porque 2 metros pode ter um cara do império aqui Você tem que ter uns 16 metros Aí você pode pensar em usar fantasia Melhor que ela não corre, ela desfila Já vou dar uma olhada nessas animações aí, velho Tem muita gente para você matar ainda Tem que tomar um pedaço porque você não tem nada de armadura, né, diferente do programa mesmo Você apanha pra caramba, velho Você tem um pedaço para você Acabou! O bicho é muito grande É muito grande, vai que tomar no processo demorando. Tenho pena de quem está embaixo ainda, porque se você olha por baixo dessa tanga aí, deve ser um ouro, meu amigo, indescritível. Que forços da superfície. Apenas! 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 Só perseguir um pouco aqui, deve pedir o Shager, depois se organizar para bater em outro exército. Ele é bem rápido, todas as unidades do Zlanesh são muito rápidas. O pior é que nem parece que ele anda rápido para o jogo que ele anda, né? Mas ele anda rápido e com estilo ainda, o verdadeiro jogo do Zlanesh, pode seguir. Ele anda no 24, não fica estranho a animação, isso que é mais legal. A animação é fluidaça dele andando rápido, velho. Muito foda, velho. Mas é isso aqui, velho. Tipo, não fica estranho. Ele é muito rápido. O que é que é isso aqui? Cavaleiro do Falcon. Falcão? Patético. Isso, maneiras do melee. É exatamente assim que você usa o caldeiro do Falcon, velho. Flávio! 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 Acabei dos Outboosts, pensando na unidade dos Elfos aqui. Nossa, o Discord já fez só agora o que eu tenho lá ele. Obrigado Discord, muito legal! Meu amigo... Calma ai... A dor é de novo! A dor é de novo! A dor é de novo! Olha o arqueiro ali atrás, hein? Vamos fazer o seguinte... Todos os inimigos estão escravidos! A dor! A dor e o desespero! Seeking Slaanesh's Embrace! War King! Supper! Seeking Finn! Great fourth one! And I must! First of all! And I must! Espere a atenção! Ostraso! Espere a atenção! Desculpa! Fluminense! Seekers! Friend! Death-ro-same-sa-tion! Decadent Seekers! For the Dark Traits! A-B-R-Same-sa-tion! A-B-R-Same-sa-tion! Fimbe-se! A-B-R-Same-sa-tion! Traga-nos uma alegria desgraveção! Pega-nos! Traga-nos! Traga-nos de dor! Ei! Let'em drow! Most exultant! Closer! Closer! Onward, now! Closer! 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 Acho que... O que foi? Slay don't! Play their minds! No rei! Feed our hearts, covort, and covort! Demonets! The Eternal Hards! Tem alguém atirando em mim ainda, velho? Eu tenho que acostumar com o fato desse... Desse gramão ser extremamente papel, velho. Chega até a ser estranho. Apesar dele ser uma... Tipo, ele tem uma utilidade básica de Slaanesh ser extremamente papel, né? Porque elas não usam muita armadura. Mas, pô, o Gramunhão, só pelo tamanho dele, você já imagina que ele tem uma pele mais espessa pra aguentar a porrada, né, velho? E ele tem a mesma quantidade de armadura do que uma infantaria básica de Slaanesh, que é 15. Na Resda é menos, ele tem 10. Acho que ele tá muito fraco, desnecessariamente, velho. Pelo menos uns 30 de armadura, tá ligado? Pra indicar que a pele dele é resistente, porque ele é um demônio silêncio. E também vai poder fazer um pouco de frente aos demônios das outras facções, né? As estéticas são letras. As guardas de Slaanesh! Nós cumprimos! Sem dúvida! Uma dança de dor! Uma dança de dor! Vou deixar o povo perseguir ai quem eles conseguirem! Quem não conseguir, paciência. Aliás, o que aconteceu se você entrar em guerra ou cessar a aliança com uma facção não sei que eu causo as unidades dela? Não aconteceu comigo ainda Então não sei te dizer Você foi sorteado, amigo Você foi sorteado pra ganhar O famoso Grupal de Slanesh Então corre, amigo É, ele não conseguiu correr Você... Você tem um só E aí 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 E aí